Achava uma criatura no meio da rua e falava Quer namorar comigo? Dia 10 de junho A pessoa quer namorar comigo? Doida, porque sabia que Dois dias depois, 12 de junho chegava Aquele dia batia na sua porta Em que só tinha coração Todas as vitrinhas de loja só tinha coração Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre dia dos namorados Olha, essa data romântica está chegando É aquele temido 12 de junho Que vocês solteiros antigamente falavam assim Ai meu Deus do céu, o que farei? As pessoas no trabalho só falam sobre jantar romântico Está todo mundo aí preparando a surpresa que vai dar para o namorado Não é mesmo? O que vai dar para a namorada? E eu estou aqui aflita, amiga Foi-se o tempo? Graças a Deus Foi-se o tempo em que as solteiras sofriam Ficava assim desesperada Pensando, meu Deus do céu, eu tenho que arranjar outra solteira Para fazer alguma coisa Eu vou arrumar aqui um namorado, vou entrar aqui no aplicativo Achava uma criatura no meio da rua Falava, quer namorar comigo? Dia 10 de junho A pessoa quer namorar comigo? Doida Porque sabia que dois dias depois 12 de junho chegava Aquele dia batia na sua porta Em que só tinha coração Todas as vitrinhas de loja só tinham coração Você não consegue fazer uma reserva de jantar, minha filha Porque a cidade está o terror Todo mundo jantando fora As pessoas não se olham na cara Mas no dia 12 tem que se jantar por fora Tem que sair Entendeu? E aí você ficava o quê? Desesperada, amiga Agora, esses problemas acabaram O chuchu, nós estamos em 2017, meu amor As solteiras estão com tudo E não estão por baixo, tá bom? Não posso nem falar que as solteiras estão com tudo Porque eu sou casada E eu adoro ser casada, gente Mas a verdade é o seguinte Acontece que tem muita gente que está solteira Porque quer Tem gente que não está namorando Ou porque só tem traste no mercado Porque, convenhamos, amiga Tá difícil Só tem traste no mercado Então é melhor o quê? Ficar solteira, ficar de boa Ou porque realmente a pessoa está curtindo uma fase solteira Acontece Às vezes a pessoa quer sair com as amigas Quer ir pra balada Está com várias amigas que estão solteiras também Está numa fase que não quer compromisso sério E está tudo certo, meu amor Então a minha dica pra esse 12 de junho Que está chegando é a seguinte Está solteira, está curtindo sua fase solteirice Então pronto, amiga Se joga Chama as amigas Faz uma farra das solteiras No meio do dia 12 de junho Entendeu? Chama as amigas pra sair pra jantar Aliás, amiga Sai pra jantar não Que, já falei pra vocês É fila virando quarteirão Pra você conseguir comer um espaguetinho Então, sai no dia 13 Se você quiser sair pra jantar Mas vai pra balada Se joga, amiga Se diverte E se você está casada Está com o seu cônjuge aí Aproveita pra dar uma curtida nesse dia Porque a gente também merece, né, gente Faz uma surpresinha Né? Pensa aí Dá uma incrementada Leva um café na cama Dá uma apimentada nessa mesma cama Curte E se joga Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa aqui o like pra eu saber E deixa nos comentários Com quem você vai passar esse dia 12 de junho Olha Com o que eu vou passar aqui, ó Fui! Tchau! 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 Obrigado.